E aí galera, beleza? Aqui é o Lava Loura Batista e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Panty Club. Estamos aqui com o Panty Faldo treinando para vingar a morte de seu gato fofucho que se... Eu também bem chateado esse episódio, acho que... Eu tava bem chateado mesmo. Enfim, jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês gostem de mais este vídeo de Panty Club. Sim, eu fiquei chateado sim na última, né? O gatinho morreu. Mas a gente foi vingar ele, a gente bateu no alce e o doutor... Ó, tem luta da temporada para fazer. Eu tô com um pouco de medo de fazer luta da temporada, para ser honesto. Pior que aparentemente eu preciso fazer, né? Não vai me dar opção senão... Ih, caralho, mas se eu passar a temporada, tipo, ferrou. Eu não quero passar a temporada, gente. Agora. Porque, na real, se eu passar a temporada, não vai dar tempo de terminar o campeonato underground, velho. O jogo tem que me dar a opção de não lutar na temporada. Pior que ele não vai me dar não, né? Porque, em teoria, eu vou ser desclassificado se eu não lutar. Vamos ver, talvez eu perca. Perder não vai ser de todo ruim, não. Porque não é o momento para eu ganhar a temporada. Ih, caralho, o cara cansou. Estou gostando do outro cara agora. Se eu ganhar na temporada, vai rolar história e eu vou para a Rússia. E eu não quero ir para a Rússia, mano. Deixa ele ganhar, ô, 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 ô... O Patifaldo. Ih, caralho, deixa o cara ganhar o Patifaldo. Cacete, entrega essa luta, viado. Tá nos planos ganhar não o Patifaldo. Ai meu Deus do céu! Para de bater, meu filho! Nem ganhar, nossa senhora. Calma, eu vou tirar todas Nossa, que porcaria, eu vou ter que perder Tipo, pão, não, dá pra ganhar aqui Dá pra ganhar, dá pra ganhar E segurar mais algumas etapas Mas quando eu chegar, tipo, ali, ah, não, eu perdi, beleza Beleza, beleza, não tem problema perder não, mano Você não vencionei mesmo uma luta Aqui o mirante Agora não, mas você foi bem Posso inscrever você para a próxima temporada daqui 3 dias Vem me encontrar quando achar que tá preparado Beleza, não, eu oficialmente não tô Eu quero vencer os combates superiores Só coisa que eu não fiz em outros vídeos, né, em outra série Então a gente vai Equilibrar essa parada Bom, galera, a parada aqui é simples Treinar, né, é o que eu preciso fazer no momento Minha geladeira tá cheia de comida, tá com pouco energético Que eu tô consumindo pra caramba E o negócio é isso, eu vou treinar mais Pra gente ir pra próxima etapa Do campeonato, que eu não sei exatamente O que vai acontecer Se vocês estão ansiosos, espero o que vai acontecer nesse campeonato Já clique no botão de like E já vai compartilhando essa série Que eu voltei depois de fui despedido, né Então eu espero realmente que vocês estejam felizes aí Com uma série de Punch Club Punhos negros A DLC gratuita É nóis Está na hora de salvar o mundo, senhores O meu computador está aqui apitando Vamos buscar pistas para vingar o gatucho Vamos de busão pra economizar tempo Que o dia vai virar e eu vou perder a estátua Parece que essa gosma tem alguma relação com tecnologias antigas Eu não sei de onde você encontrou ela Mas agora eu tenho um ratinho de laboratório Que me ganha no poker Parece ser o resultado de algum intercruzamento genético Hum, intercruzamento genético Aliás, já ouvi algo assim do Keith Ele trabalha na pizzaria e teve uma vez que eu fiz uns condimentos especiais pra ele Ele me falou que esses condimentos são bastante populares com os mutantes Vou perguntar para o Keith Bom, os mutantes do qual ele está falando, né? A gente já sabe quem são Não sei, amigos, só os nossos queridos amigas tartarugas ninjas ou jacarés ninjas Como é normalmente as coisas aqui nesse jogo Perguntar qual é o mutant Ei, Keith Me fala mais sobre os mutantes Jacarés? Ah, eles são caras bem legais Eles são caras bem legais Eles são principais clientes da minha Ele é italiano, né? Eu vou pensar em italiano Ele é italiano Sabe como eles ficaram daquele jeito, Keith? Acho melhor você perguntar para o mestre deles Mas ele não conversa com qualquer um Você precisa conquistar o respeito dele E a melhor forma de fazer isso É provar que tem espírito de lutador E derrotar os aprendizes dele Isso aqui, hein? Não parece complicado Ah, então, não parece mesmo A parada é que eu vou ter que então vencer os animais Eu vou ter que trabalhar para você Para eu distribuir a pizza especial Casey, por que sua pizza é tão popular? Ei, eu coloco um tempero indiano nela Para os meus clientes de sempre Faço pizzas com mais pimentas Quer experimentar? Sim, deve ser uma delícia Lá vai Pega uma Falando nisso Tem um pedido especial que precisa ser entregue Sem problemas, Casey É um pedido entregue Já sabem o que vai acontecer, né? Deixa essa aqui Ei, e o dinheiro? Nós temos um acordo especial com o Casey Deixa a pizza aí e vai embora Sem nada sobre o acordo de vocês Eu preciso levar o dinheiro Você ouve um barulho assustador Ah, a primeira das jacarezes Deu o Bill Bill Ih, minha saúde está muito baixa Só que porcaria Mas eu acho que o Bill é o mato fácil O Bill ainda é um dos fáceis Que eu vou enfrentar aqui Já cheguei como? Chutando canela Chuta a canelinha do Bill Chuta a canelinha do Bill Bill está como? Está vendo ali tudo rodando Está apanhando horrores Apanha mais, Bill Apanha, Bill Uh Ai, tomei rabada Tomei soco na cara Chute Chute e vai, querido Chuta Opa, rabada Rabada não Rabada é foda, velho Rabada é foda, velho Uh Uh Ai, tomei Toma 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 Bill Seis chances pra você, rapaz I am the champion Uh Foi tranquilo essa Essa luta foi boa Derrotar o Bill Volte depois O Mike também quer lutar com você E esticar um pouco as pernas Mas depois a gente precisa voltar pra enfrentar o Mike Nossa, que estranho Ok, vocês tem mais entrega especial aí pra fazer, querido? Vamos ver Você quer provar a pizza apimentada? É por minha conta Sim, deve ser uma delícia Lá vai Pegue uma, garoto Falando nisso Tenho um pedido especial para ser entregue Beleza, vocês já entenderam, né? Vim aqui enfrentar o Mike Acabar Acabar a cabeça dele Foi você que derrotou o Bill Sim, e acho que você é o próximo Não sou igual, meu irmão Se prepare para sofrer Ah, Mike Desculpa, querido Mike é como? Chute na canela, vai Opa Tomei uma Topa Tomei duas tacadas na ca... Opa Ele tem defesa antes de quebrar a perninha Filha da puta Vou ter que trocar de golpe Boa Boa Dois Belo combi de 27 ali Mais um Nossa, chute na canela Mas tá fraco, hein? Não posso ficar dando chute na canela Não, adianta nada contra ele Bom saber, bom saber Ó, bate demais do que apanhei Mas eu vou cair se eu vacilar Então o que a gente vai fazer é o seguinte Vai tirar o chute na canela E vai colocar o... O... O soco nas costas ali Ai, tomei uma raba Ai, cacete Ai, eu to queimando muita energia Ah, viado, mano Ele fica desviando Ihhh Ihhh Tá difícil, queridos Não, tirei essa parada aqui, mano Vai ser chute na canela mesmo Lutei mó bem com chute na canela E mó mal com outra técnica Pelo menos assim eu economizo um pouco de energia O foda é que eu não quero... Ah, eu das vezes pego o efeito Beleza É, a técnica do chute na canela é a melhor, né, mano? Putz, grilo Tô tomando uma surra do Mark, hein? Dá demais vida, mano Tô muito... Tô muito surradão, velho Ele desvia muito! Ai, men... Ai, ai, men... Emenda dois chutinhos Dois chutinhos Vai mais um Mais um, garoto Tomar essa Mark Ihih... Eu não tava preparado dessa vez Você venceu Volto mais tarde Lute com o meu irmão mais forte O Gabe Beleza, queridos Ah, o Gabe é o que não luta, inclusive É, eu lembro disso O Gabe não luta Ah, estilo da tartaruga aqui A gente ganhou mais um pontinho Eu posso colocar o golpe na articulação Em caso de acerto Todas as técnicas Ah, isso aqui é legal, hein, mano? Isso aqui é realmente Pra sugar a energia do maluco Olha, com 19 Vai dar pra colocar um outro chutinho maneiro Ah, eu tô meio sem energia Eu tô com fome Deixa eu ver se o que é isso Que isso tem comida Sem pizza, querido Ah, acho que essa aqui é... É, essa aqui, ó Vai ser a pizza Porque essa me cura, né? E eu tô feliz, já Eu preciso de cura Vamos lá Enche o rabo de pizza Boa, me relay E vamos perguntar sobre a pizza especial de novo A gente já vai ser... Mano, a gente tá arrebentando Que é todas as tartarugas ninja, velho Eu vou ter dinheiro para me mudar para o Chipre Então vamos lá de novo Ahn... Sim, deve ser uma delícia Vamos lá A gente vai experimentar a pizza E vai enfrentar Se não me engano Eu acho que esse terceiro irmão não luta Tenho quase certeza que o Gabe não luta Ele não vai aparecer Foi mal Mas eu vi a placa Que tinha pra derrotar o Gabe Ok, nesse caso Acho que é justo Que você vença automaticamente Aí eu venço o Gabe Nada Só ganhei só Essa foi fácil Então você deve estar preparado Para encarar o nosso quarto irmão O Steve É o último jacaré ninja, né, jovens? Então vamos lá A gente vai já encarar o último jacaré ninja Numa onda só, viado Os caras não... Shhh Nenhum chance Eu vou pegar na stamina também, né Vou tentar sugar mais Ahn... O caso do Pulp Fiction Falei atrás sentadinho de boa Ninguém faz nada, né, velho É agora, querida Cheguei! Sai da toca, Steve! Você ouve um barulho assustador Sou o mais forte entre meus irmãos Dessa vez você não tem chance Ahn... Então agora é a hora Que eu vou substituir então O meu chute de quebra canela Pelo meu chute de suga energia, né Que é o chute... Como é que chama? Não sei Deixa eu ver de novo Golpe na articulação Vou mirar ali no joelhinho Olha! Mas isso vai na cara Isso é mais legal que vai na cara Olha aí, Nars Olha só, amigo A energia do bicho sendo sugado Meu chute dando porrada pra caramba Minha energia mega alta Minha! Nossa senhora! Que luta, amigo! Vai beijar! Vai beijar a lona Ou esgoto, né No momento eu tô lutando aqui no esgoto Vai beijar o esgoto, querido Vai, jacarezão! Levanta! Levanta com esse meu pé na sua cara, rapaz! Olha isso, velho Suquei a vida do maluco Só vem Cadê? Não vem dar rabada não, parceiro Toma aqui, ó Picunda na cara Picunda na cara, jovens! Vencemos todos Essa luta foi boa Deu teu estilo Cadê o mestre... É, acabaram os irmãos Você é um ótimo guerreiro O que você quer como recompensa? É... All your days are belong to us! Nossa, esse quer ver você Ele acha que você é o escolhido Você ouve um grunhido distante Saudações Eu sou o mestre Você merece nosso respeito Como símbolo de honra Te ensinarei Eu vou ser uma técnica poderosa Acaudada sem cauda, né? Visite-nos a qualquer hora Adoraríamos recebê-lo Mestre, eu tô precisando de ajuda Na verdade Mutantesco? É, tem algo estranho acontecendo Na cidade Tem alguma coisa a ver com mutantes Hum, parece que finalmente Está acontecendo o que eu mais temi O gênio do mal voltou lá ativa Só Deus sabe o que ele planejou pra nós O gênio do mal? Eu e meus amigos Somos os resultados do trabalho dele Mas estou fugindo do assunto A última vez que eu soube dele Foi há muitos anos Achei que ele tinha desaparecido pra sempre Quem é esse tal gênio do mal? Ninguém que tenha visto ele Viveu para contar Mas eu sei com toda certeza Que ele é muito esperto Traiço, hein? O senhor me ajuda A acabar com ele? Ah, eu estou muito velho E meus rapazes ainda não estão prontos Digo, você derrotou todos eles então? A única coisa que eu posso fazer É te encontrar sob a base Subaquática do gênio do mal Ele pode estar usando ela de novo Eu odeio nadar, brother Dá pra chegar lá pelo esgoto Eu mostro o caminho Hora de vingar o Fufuxo Eu estou muito nervoso Eu estou muito nervoso Jovens Eu estou muito nervoso Eu não sei se eu estou pronto Para isso Mas eu fui Cara, foda Descagui Ruba de ônibus Para não gastar tempo Pelo amor Olha aquela armadura Eu vou lutar contra o Ultra Power Mas eu estou muito bolado, hein, mano Ai What? Mestre, por que o senhor não me disse Que eu abas estava sendo protegido Por caras com armaduras potentes? Armaduras potentes Mas eu não sabia Eu não tenho a menor chance de vencer Ah, se eu arranjasse uma das armaduras para mim Hum Acho que eu conheço um homem que pode te ajudar O nome dele é Mac Da última vez foi ele quem derrotou o gênio do mal Ele se aposentou e tem um rancho aqui perto Acho que ele vai te ajudar Armadura potente Ótimo Vou lá agora mesmo Então agora mesmo não, querido Você vai no próximo vídeo, sabe por que? Que acabou o dinheiro Para ficar viajando de fusão Então o que a gente vai fazer agora É ir para a nossa base Eu preciso treinar Essa é a grande Não, tomei uma surra A surra Porra Estou vendo estrelinha até agora Tendo uma corridinha aqui Vai acabar o dia, ó Aí o que está 12 Volta a ser 11 Tá aqui que a gente terminou esse vídeo Espero que vocês tenham pronto Para a prova E talvez o último episódio A gente agora tem que montar Uma armadura Super bolada Para vencer Um super ultra chefe do mal Tá muito legal esse jogo, né? A gente tem que concordar Espero que vocês tenham gostado Gente Rendindo o popô de vocês Ali Na nádega direita Onde está depiladinho E tatuado Saudades Refúgio Espero vocês na próxima Até lá Fui